Ali está Distribuindo seu amor neste recinto Tudo é verdade, podes crer, pois eu não minto Ali está a mulher que eu tanto amei Agora ela está como queria Com a vida que ela pediu a Deus Pois eu lhe dava o pão de cada dia Não posso perdoar os erros seus Reparem como ela está chorando Mandou-me recaindo por um amigo Pra mim ela é de gelo, não ouço mais apego Volta com ela só sendo um castigo Ali está Aquele amor que pertenceu à minha vida A quem outrora eu chamava de querida Fiquei surpreso quando aqui lhe avistei Ali está Distribuindo seu amor neste recinto Tudo é verdade, podes crer, pois eu não minto Ali está a mulher que eu tanto amei Agora ela está como queria Com a vida que ela pediu a Deus Pois eu lhe dava o pão de cada dia Não posso perdoar os erros seus Reparem como ela está chorando Mandou-me recado por um amigo Pra mim ela é de gelo, não ouço mais apego Volta com ela só sendo um castigo Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto